Salve, rapaziada! E aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Calon, e hoje nós vamos ver a aula 3 da Frente 2D, que fala sobre a introdução à geometria plana. Esse capítulo tem muitos conceitos, muitos deles já vistos nos anos passados, então eu vou tentar passar mais rapidamente por essa parte mais básica, somente com o objetivo de recordação. Começando então pelos ângulos. A gente sabe que os ângulos são medidos normalmente de duas maneiras, ou graus ou radianos. Então, o que a gente precisa ter consciência é que uma volta completa de uma circunferência, a gente diz que tem 360 graus, ou 2π radianos. Tendo isso em mente, fica bem fácil responder a próxima pergunta. Como que a gente transforma um ângulo de graus para radianos, ou ao contrário, de radianos para graus? Existem várias regrinhas, mas todas elas saem de uma mesma ideia, que é uma regra de 3. Então, eu trouxe dois exemplos bem rápidos para a gente ver como é que a gente pode fazer a transformação, por exemplo, de 54 graus para radianos, e de 5π sobre 6 radianos para graus. Bom, basta montar a regra de 3 conforme o que a gente conhece, então você sabe que 360 graus, que é a volta inteira, equivale a 2π radianos, enquanto que 54 graus, que é o que a gente quer saber, equivale a x. Fazendo a multiplicação cruzada, temos a equação 360x igual a 54 vezes 2π, e isolando o x e simplificando, a gente tem que o ângulo, então, é 3π sobre 10 radianos. De forma similar, a gente monta a regra de 3 para o 5π sobre 6. Temos que 360 graus equivale a 2π, então x graus equivale a 5π sobre 6. Realizando a multiplicação cruzada, temos que 2πx é igual a 360 vezes 5π sobre 6, e novamente isolando o x e realizando as simplificações, a gente tem que x é igual a 150 graus. Temos que lembrar também a nomenclatura da classificação desses ângulos, então a gente tem que um ângulo é agudo quando a medida dele é maior que zero e menor que 90 graus, um ângulo é dito reto quando ele possui 90 graus exatamente, e ele é dito obtuso quando ele é maior que 90 graus e menor que 180. E aqui embaixo tem outras características que você pode ver para 180, maior que 180 e menor que 360, ou exatamente 360 graus. Outra definição importante é a relação que pode haver entre dois ângulos. Dizemos que dois ângulos são complementares se a soma da medida desses dois ângulos dá 90 graus, eles serão suplementares se a soma dessas medidas derem 180 graus, ou complementares se a soma der 360 graus. Uma situação importante para a gente estudar é quando a gente tem um feixe de retas paralelas interceptadas por uma reta transversal. Por que isso é importante? A gente acaba gerando aqui oito novos ângulos, e nessa figura eu dei uma letra para cada um desses ângulos. Mas esses ângulos possuem características interessantes quanto às suas medidas. Você pode reparar que o A é o oposto pelo vértice com o C. Portanto, a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Assim como também a gente pode dizer que o ângulo A é correspondente ao ângulo E. Dois ângulos são correspondentes quando eles têm o mesmo posicionamento nessa situação de feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Quando eles são correspondentes, significa que eles têm a mesma medida também. E pelo fato do G ser oposto pelo vértice com o E, então eles também possuem a mesma medida. Então aqui a gente pode inferir muitas informações, como por exemplo, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo C, assim como a medida é igual à medida do ângulo E, que é igual à medida do ângulo G. Como os ângulos D, B, F e H são suplementares ao ângulo A, então todos eles também possuem as mesmas medidas entre si. E aqui eu coloquei todas as relações de ângulos suplementares, como por exemplo, o A é suplementar ao D, o A é suplementar ao B, o B é suplementar ao C e o C e o D também são suplementares. Então tudo isso está descrito nessa primeira coluna. E na segunda coluna a gente está pegando as informações dessa outra intersecção. No caso o E é suplementar ao F, o E é suplementar ao H, o F é suplementar ao G e o G e o H são suplementares. Temos então uma primeira situação para resolver na página 3 da nossa apostila. Diz na figura as retas R e S são paralelas, o ângulo 1 mede 45 graus e o ângulo 2 mede 55 graus e ele pede a medida em graus do ângulo 3. Uma estratégia para a gente resolver esse problema é você desenhar uma reta paralela que passa por esse vértice desse ângulo 3. Uma vez desenhada essa reta paralela, a gente pode prolongar uma das retas de um desses ângulos, no caso essa reta que forma o ângulo 1, gerando então o caso de ter duas retas paralelas interceptadas por uma transversal. Logo, esse 1 é correspondente a esse ângulo 1 aqui de baixo. De maneira análoga, você pode prolongar a reta que forma o ângulo 2, transportando esse ângulo 2 aqui para cima da reta tracejada. E como o prolongamento dessas duas retas se cruzaram, você vai acabar percebendo que esse ângulo 1 e esse ângulo 2 é justamente um ângulo oposto pelo vértice com esse ângulo 3. Logo, podemos concluir que a medida do ângulo 3 é a medida do ângulo 1 mais a medida do ângulo 2, ou seja, 45 graus mais 55 graus, gerando então aí um ângulo de 100 graus. Alternativa letra E. A apostila também traz o Teorema de Tales, que a gente já estudou aí em alguns anos passados. Então, eu vou trazer rapidamente o conceito aqui. Dizem que Tales de Mileto, que viveu por volta de 640 a 546 a.C., foi responsável por conseguir medir a altura de uma pirâmide, tomando como base a sombra que ela fazia e a sombra de uma haste enfincada na Terra. Ele conseguiu essa façanha apenas com o conceito de semelhança de triângulos. Mas o Teorema de Tales vai um pouquinho além disso. Conhecendo aí a semelhança de triângulos, temos a semelhança, pelo caso, ângulo-ângulo, ou seja, temos dois ângulos 90 graus e dois ângulos aqui vermelhos, congruentes. Sabemos aí que vale a proporção entre os lados correspondentes. Então, nessa próxima figura, o que a gente fez foi apenas unir esses dois triângulos, tomando o ponto A e o ponto D coincidentes, e depois traçamos retas paralelas, duas delas tomando como base os lados B, C e E e F, e uma reta paralela que passa pelo ponto A, que coincide com o ponto D. E aí o que fizemos nessa outra figura foi apenas separar essas retas transversais às retas paralelas. E aí foi que Tales chegou na conclusão em que a proporção entre segmentos dessas retas transversais era igual em ambas retas. Em outras palavras, o Teorema de Tales diz que, quando um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, as medidas dos segmentos determinados em uma das retas transversais são proporcionais às medidas dos correspondentes segmentos determinados na outra reta. Ou seja, se eu fizer a proporção da medida do segmento AB para a medida do segmento BC, essa proporção tem que ser igual à proporção de A'B' sobre B'C' da outra reta transversal. Para não se estender muito nesse assunto do Teorema de Tales, eu trouxe aquele exemplo clássico que já caiu em alguns vestibulares, inclusive no Enem. Temos aqui um terreno com três lotes e duas ruas, a Rua A e a Rua B. Porque conhecemos as frentes desses lotes para a Rua A, temos um terreno com 40 metros, outro com 30, outro com 20, e para a Rua B, a gente não conhece a frente de cada um desses terrenos, então botamos aí as letras X, Y e Z, mas a gente conhece que o total das frentes desses três terrenos para a Rua B é 180 metros. Então, primeiro a gente precisa perceber que a lateral desses lotes são as nossas retas paralelas, e as retas das frentes dos lotes são as retas transversais. Então, para descobrir o valor de X, a gente vai fazer a relação entre X para esse total 180, assim como na outra reta transversal, o correspondente ao X, que é o 40, vai estar para o total, que aí a gente tem que somar, que é o 40 com 30 com 20. E no caso, é 90. Então, a equação das proporções fica X sobre 180 é igual a 40 sobre 90. E com uma conta bem simples, você vai descobrir que esse X é igual a 80. E de maneira análoga, você vai fazer para o Y. O Y está para o total 180, assim como no outro lado, o 30 está para o total 90. E você vai descobrir que o Y é igual a 60. E por fim, para descobrir o Z, Z está para o 180, assim como o 20, que é o correspondente do Z, está para o 90 ao total. Descobrindo, então, que o Z é igual a 40. Perceba que para descobrir o 40, a gente não precisaria ter feito essa relação. Bastava subtrair o 60 e o 80 do 180. Ainda, ele traz esse conceito da soma das medidas dos ângulos internos e externos de um triângulo. Usando conceitos de ângulos correspondentes, você acaba localizando o α, o β e o γ consecutivamente, formando um ângulo raso de 180 graus. Daí, a soma de α, β e γ dá 180. E, nesta figura, nomeamos os ângulos externos como A, B e C, sendo os ângulos suplementares aos ângulos internos. E, através desse conceito de ângulos suplementares, que a gente consegue determinar a soma da medida dos ângulos externos. A soma desses três ângulos tem que dar o 180, que a gente viu anteriormente. Somando os 3 180, dá 720. Restando, então, o menos A menos B menos C é igual a 180. E, agora, basta isolar o A, o B e o C em um lado da igualdade, e você vai obter que A mais B mais C é igual a 360 graus. Temos uma situação para resolver na página 4 bem interessante. Na figura, as retas R e S são paralelas. A reta T é perpendicular à reta U. E ele pede para achar o valor do ângulo A. Existem algumas maneiras de você poder resolver esse exercício. Inclusive, uma estratégia que a gente já viu fazendo aquela reta paralela pelo vértice desse ângulo do meio. Mas, aqui, você pode fazer uma outra estratégia. Você pode, por exemplo, prolongar a reta U até encontrar a reta S, formando aqui um triângulo. Usando o conceito das retas paralelas interceptadas por uma transversal, esse ângulo A é correspondente a esse ângulo aqui embaixo. No próximo passo, você pode calcular os ângulos suplementares que estão dentro desse triângulo. No caso, esse ângulo aqui de cima é 90 graus, que é o suplementar de 90. E esse de baixo é 55 graus, porque ele é suplementar ao 125. E, a partir daí, você pode realizar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que tem que gerar 180 graus, para descobrir o ângulo A. Portanto, o ângulo A é 35 graus. E agora, a gente avança para o conceito de polígonos. Temos como definição, polígonos são linhas poligonais fechadas. Então, quando você faz vários segmentos de reta, você fecha essa figura onde você começou no segmento inicial. Existem dois tipos de polígonos, os polígonos não convexos e os convexos. E a gente pode diferenciar os convexos e os não convexos, tomando como base a reta que passa por um desses lados. Se essa reta que passa pelos lados não cruzar o polígono ao meio, significa que esse polígono é convexo. Mas, se você fizer essa reta base sobre um dos lados e ela cortar o polígono meio, então ele é não convexo ou também côncavo. E nesse capítulo, a gente vai apenas focar aqui nos polígonos convexos. E antes de dar continuidade a esse capítulo, vamos olhar para os elementos dos polígonos. Temos os vértices, que são os pontos de encontro dos lados. Os lados são os segmentos que formam a figura do polígono. Então, temos as diagonais, que são os segmentos que ligam os vértices, que não são os próprios lados. Cada um desses polígonos possui um nome conforme o número de lados que eles possuem. Podemos, então, calcular o número de diagonais de um polígono conforme o número de lados que ele possui. Primeiro, você percebe que se você tomar aqui, por exemplo, o vértice A1 desse pentágono, ele vai sair uma quantidade de diagonais desse vértice igual a justamente o número de lados menos 3. Por que menos 3? Porque ele não vai ligar com ele mesmo e nem com seus vértices adjacentes. Então, temos que de um vértice saem n menos 3 diagonais, sendo n o número de lados e também o número de vértices desse polígono. Sendo assim, nós teremos n vezes esse n menos 3 diagonais, conforme você for passando por cada um desses vértices, você vai calculando esse n menos 3 diagonais. Porém, perceba que nessa nossa figura, na contagem das diagonais do primeiro vértice, temos o segmento A1 e A3. E na contagem das diagonais dos vértices a partir do A3, temos o A3 e A1, que é a mesma diagonal. Então, você perceba que nessa contagem, todos os diagonais estão sendo contados duas vezes. Por isso, a gente tem que dividir, então, essa conta por 2. E aqui temos, então, a fórmula que calcula o número de diagonais de um vértice, dado o número n de lados que ele possui. Também conseguimos calcular a soma dos ângulos internos de um polígono pensando da seguinte maneira. Dado um polígono com n vértices, tome o vértice B e trace as diagonais que saem desse vértice. Você vai acabar formando triângulos e exatamente n menos 2 triângulos. Perceba também que a soma de todos os ângulos internos desses triângulos acaba gerando a soma de todos os ângulos internos do polígono inteiro. Então, temos que a soma dos ângulos internos do polígono é, na verdade, a soma dos ângulos internos de um triângulo vezes essa quantidade de n menos 2 triângulos que acabam se formando a partir dessas diagonais. Assim, SI é igual a 180 vezes n menos 2. E, através dessa fórmula, a gente consegue calcular a soma dos ângulos externos de um polígono também. Como sabemos que o ângulo interno e o ângulo externo são suplementares, Então, a soma dos ângulos internos e dos ângulos externos nada mais é que esse 180 vezes a quantidade de vértice que vai ter nesse polígono. Então, nessa conta, a gente traz esse SI para o termo da direita, trocando o seu sinal e substituindo esse SI pelo 180 vezes n menos 2 que a gente descobriu no slide anterior. Note que na distributiva do 180 por n, ele vai ficar negativo e acaba cancelando com esse 180n. Então, teremos somente o 180 vezes o menos 2 com esse sinal negativo na frente. Ou seja, a soma dos ângulos externos é 360 graus para qualquer polígono, não importa o número de lados que ele tenha. E em muitas provas, vestibulares, concursos e Enem, gostam de colocar questões com polígonos regulares. E o que é um polígono regular? É aquele polígono que possui todos os lados congruentes, ou seja, com a mesma medida, e todos os ângulos também congruentes. Então, uma vez que os ângulos são congruentes, todos têm a mesma medida, a gente consegue calcular quanto tem a medida de um desses ângulos. Então, temos que um ângulo interno equivale à soma dos ângulos internos dividido por n, onde n é o número de lados, que a gente já viu que é equivalente ao número de ângulos. Ou seja, esse ai é igual a 180 vezes n-2, dividido pelo próprio n. E a fórmula de um ângulo externo se torna até mais simples, porque a ideia é a mesma, você pega a soma dos ângulos externos e divide pela quantidade de ângulos que tem, ou seja, n. Como já vimos no meu slide anterior, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Então, essa fórmula fica bem fácil. Um ângulo externo vai ser sempre 360 dividido por n. E temos aí na página 7 algumas situações para resolver. O exercício 3 fala assim, o valor de um ângulo interno de um decágeno regular é... A primeira coisa que a gente precisa notar é a palavra decágeno, que faz referência a um polígono de 10 lados. Sendo assim, a gente consegue calcular um ângulo interno, porque ele falou que esse decágeno é regular, através da fórmula de 180 vezes n-2, dividido por n. No caso, n é igual a 10. Ou seja, o AI é igual a 180 vezes 10 menos 2, dividido por 10. Você pode simplificar o 180 por 10 e realizar o 10 menos 2, ficando com 8 vezes o 18, ou seja, o AI equivale a 144 graus. Portanto, a alternativa é a letra D. No próximo exercício, ele pede um polígono convexo, possui um número de diagonais, e que é igual ao triplo do número de lados. E ele pede para calcular quantos lados possui esse polígono. Então, temos uma informação muito importante, que é o número de diagonais é igual ao triplo do número de lados. Isso, em matemática, a gente pode escrever que D é igual a 3N, sendo N o número de lados. Logo, a gente recorre à fórmula da diagonal, e a gente tem que N vezes N menos 3 sobre 2 tem que ser igual a esse 3N. Fazendo, então, a distributiva e passando esse 2 multiplicando lá o 3N, você tem que N² menos 3N é igual a 6N. E encontramos, então, uma equação polinomial do segundo grau incompleta, que você pode resolver por básica, que era só meu produto, ou apenas pela fatoração. Você vai encontrar que o N pode ser igual a 0 ou o N pode ser igual a 9. Porém, no nosso caso, N igual a 0 tem que ser descartado, porque, afinal, nós não temos um polígono com 0 lados. Portanto, a nossa resposta vai ser a letra D. O polígono terá 9 lados. E o último exercício fala que pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura. Nessas condições, o ângulo θ mede, e aí ele dá algumas opções. A primeira coisa que a gente precisa notar nessa figura é que esse ângulo θ está exprimido entre 3 pentágonos. Então, se analisarmos esse vértice do ângulo θ, a gente vai ver que a volta inteira 360 é formada por 3 ângulos internos de pentágono mais esse ângulo θ. Então, podemos dizer que o ângulo θ é o 360 graus menos 3 desses ângulos internos de um pentágono. Então, o nosso problema consiste em calcular quanto vale o ângulo interno de um pentágono. Então, vamos deixar essa informação em stand-by aqui do lado e vamos agora calcular o ângulo interno desse pentágono. Recorrendo à nossa fórmula do ângulo interno, então, que é igual a 180 vezes n menos 2 dividido por n, vamos substituir o n por 5, afinal, o pentágono tem 5 lados. E, realizando as contas, você vai ver que o ângulo interno equivale a 108 graus. Assim, temos que o θ, que era 360 menos 3 vezes esse ângulo interno, temos que o θ é 360 menos 3 vezes o 108. Portanto, o θ vai dar 36 graus. A alternativa é a letra D. Fechou, rapaziada? Então, partiu estudar? Façam a leitura do capítulo, resolvam os exercícios e anotem suas dúvidas para que a gente possa se sanar hoje em uma próxima live. E mais um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus